A semana começou com greve nos Correios, mas o movimento já chegou ao fim. É que os trabalhadores aprovaram retorno aos trabalhos a partir desta quarta-feira, dia 14. Em Teresina, o movimento foi realizado nas principais agências. A decisão foi tomada após o Tribunal Superior Eleitoral julgar um impasse sobre o plano de saúde dos empregados. De acordo com informações da Agência Brasil, a direção dos Correios defendia a cobrança de mensalidade dos funcionários e restrição do benefício apenas para eles. Os trabalhadores eram contrários a qualquer tipo de mudança no sistema, que garantia seguro-saúde a dependentes, incluindo pai e mãe, com pagamento por procedimento utilizado e não por parcela fixa mensal. Na opinião da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, o Tribunal rasgou sua jurisprudência e atingiu os trabalhadores que agora terão dificuldades de arcar com os custos do plano de saúde. Legenda Adriana Zanotto